. . . . . . Moço, eu poderia fazer uma ligação? É bem rapidinho, eu não vou demorar. Por favor. É local, doutor? É sim, por favor. Moço, dá um maço de cigarro. Só vende às vezes. Quer? Filha, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ouviu o que o médico acabou de falar? Esse maldito cigarro, é isso que está fazendo com você morrer. Olha, moço, não dá cigarro para ela, não. Ela já está com câncer por tudo, ela não pode. Posso usar o telefone mais uma vez? Por favor. Pode, doutor. Obrigada. Completa a ligação. Usa, todo mundo usa, ninguém paga, mas todo mundo usa. Obrigada. 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 Meu rosto está desfazendo. Eu morro em uma semana, você sabe o que que é isso? Eu só estou te pedindo de cigarro. Não posso, não posso. Você vai me negar o único prazer que eu ainda tenho nesse resto de vida, é isso? Para! Para com isso! Para! Para de ter dó de mim! Sou eu que vou morrer! Eu! Eu só estou te pedindo de cigarro, só isso! Dá um cigarro com a menina, porra! Você está passando? Vamos lá, Santa. Estou aqui. Só uma tragada, pai. Só uma tragada, pai.